Todo mundo estava rindo de mim. Eu não tinha nenhum amigo. Por que ele vive assim? Você pertence ao nível inferior, até o dia que você morrer, seu animal. Eu também sou humano. Eu sou humano. Quem é essa pessoa? Aquele sou eu. E o meu nome é Bakyong-su. Olha, garoto bonito. Parece até mais de 1,80. Sem minha voz ele é muito gato. Os dois são eu mesmo. Eu posso mudar com esse público.